Agora eu vou colocar um pouquinho de diluidor no outro da minha mão Porque pode ter secado já esse delineador Aí eu boto um pouquinho de diluidor pra poder ajudar a esfumar novamente E aí eu vou fazendo o mesmo movimento Tira o excesso de produto Depois que eu esfumei, eu vou colocar... Vou colocar a sombrinha preta, essa, na mesma paredinha Com o mesmo pincel Vou aplicando só com toque vinhos Cuidado pra não descer com essa sombra, pra poder não ficar grosso E vou aplicando de pouquinho em pouquinho Pra poder não ficar com nenhum buraco Sempre tire o excesso de produto do pincel Pra poder não cair muito na pele E se cair algum pouquinho Você tira sem arrastar Agora tiro todo o excesso de produto E venho com essa corzinha aqui agora Que é meio bordô Veio bem na bordinha Cuidado pra poder não descer demais E vai aplicando Tô aplicando com batidinhas Deixando bem pigmentado E sempre um do ladinho do outro E sempre um do ladinho do outro E sempre um do ladinho do outro Vem trazer o AT aqui na frente Vem trazer o AT aqui na frente Deixando bem E só tem que ir Não é cheio? Não é cheio. Não é cheio. Não é cheio. Agora eu vou utilizar a palheta da Tati Buena junto com a Maikai Vou utilizar essa sombra vermelha aqui O mesmo pincel Eu vou aplicar bem a bordinha E vou aplicar bem já dando uma esfumadinha Vai tirando o excesso Se você chegar aqui na frente e achar que o pincel está ficando muito grande Você pode trocar de pincel Vou pegar um no outro Agora eu vou limpar o pincel Tirar todo o excesso Vou colocar outra sombra Vou colocar essa sombrinha aqui da Bperfect A laranja Com o mesmo pincel Vou passar bem na borda desse vermelhado que a gente acabou de aplicar E joga um pouquinho para fora Vou aplicando Vou pegando mais produto Vem até aqui na frente Vem até aqui na frente Daí as vezes você vai dando vai ficando com aspecto marcado Mais calma porque a gente vai voltar com as sombras Agora só dou uma esfumadinha aqui na bordinha Sem nada de produto no pincel Vem só uma batidinha aqui com a esponjinha E como acabou descendo aqui na frente E como acabou descendo um pouquinho ali na frente Vem tirando esse excesso Agora vou voltar com a sombra vermelha Da palitinha da Tati A palitinha da Tati Sombra vermelha E agora vou voltar com o cuidado para poder não descer demais essa sombra Tem gente que prefere aplicar, dando batidinhas ou só arrastando Eu gosto de intercalar Vai depender de como está ficando Aqui a situação Porque as vezes quando a gente arrasta Um acabamento não está ficando bom Então é melhor a gente dar batidinhas Dependendo do espaço que a gente tem no olho Melhor naquele momento a gente dar batidinhas Agora eu volto com a sombra Bordou Agora eu volto com essa sombra aqui Coloquei aqui na bordinha e botando batidinhas Às vezes com as batidinhas é mais fácil de deixar espumando sem marcar Eu gosto sempre de começar um pouquinho mais lá em cima E o que vai restando eu vou vindo para as bordas E o que vai restando eu vou vindo para as bordas Pegando mais para as mãos Vindo aqui para frente Tem uma cuidado para poder engrossar mais Vou tirar o pozinho que caiu aqui E agora eu volto com a sombra preta E agora eu volto com a sombra preta Veio na raizinha dos cílios O preto você não precisa colocar demais não Com só uma pinceladinha você já expande esse pretinho E agora eu volto com a sombra preta 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 Vou passar só um pouquinho do toque E agora eu vou passar um pouquinho do toque E agora eu vou passar um pouquinho do toque E agora eu vou passar um pouquinho do toque Agora eu vou começar fazendo um recorte aqui na frente dos olhos Vamos só Vivi com a sombra preta É um sau Vou vir com a sombra preta Tá direitinho? Tá? Ó, vem de pincelzinho da Ariana Ó, pincel de recorte da Ariana E agora começa a recortar aqui na parte da frente Vocês vão recortar do carimbadinho, sem elastar o produto E eu venho pegando o produto a todo momento O meu pincel fica sempre bem alinhado E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei aqui na frente Agora passa e suba com ele Com esse produtinho aqui eu vou subir um pouco Agora eu já posso voltar Agora vem passando ele por dentro dos olhos Agora vem passando Olhada pra poder não sujar a parte de baixo Tô passando, tô fazendo logo essa parte aqui de baixo Que depois senão vai ser difícil Daí eu conseguir fazer Por conta dos negocinhos que eu vou colocar na técnica Técnica de artesão Vou dar umas batidinhas com um pincelzinho aqui Pra poder abrir e esfumar Pode ser qualquer pincelzinho pequenininho que vocês tenham aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí 48 48 48 Uhum E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Não precisava mais de fazer isso aí, porque aí eu vim com o delineador líquido, mas como eu lembrei que eu tenho que fazer logo tudo da parte de baixo, eu vou vim logo fazendo o biquíni. Vou usar o delineador líquido da Vult, esse pincelzinho aqui é do delineador líquido da Jolie Jolie, eu não gosto do pincel da Vult, é por isso que eu gosto de utilizar esse outro pincelzinho. E venho bem na raizinha. E venho fazendo o recortezinho pra deixar bem limpinho. A modelo agora quase sofre, a cara fica muito tempo de olho aberto. Quando a gente tá começando a fazer esses negócios de detalhe, é muito difícil de falar ao mesmo tempo. Porque quando a gente fala, a gente acaba borrando. E aí 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 Antes de terminar de passar o desenhador, vou passar sombra branca. Vou passar duas sombras brancas. Vou passar essa da telinha Paris, que é da T5. aqui, eu vou vir aplicando. Essa sombrinha Só com batidinhas Essa sombra aqui ela não é muito branca Ela fica tipo meio premium, off-white 53 E agora eu venho com a sombrinha da Nath Capelo na cor neve A sombrinha aqui é a unitária Cor neve Vem aplicando ela pra deixar um pouquinho mais branca Agora eu volto pra terminar A parte do delineado de baixo É a parte do delineado de baixo E vou fazendo bem com mim uma pontinha aqui. E vou fazer bem com a pontinha aqui. Pronto, vou nem mexer mais porque senão pode feder. Se feder já era, ele também mexe. Pronto, vou encerrar.